Tem aqui outra notícia que eu quero análise de vocês dois, vou pedir para a nossa equipe colocar na tela para a gente ver aqui juntos, uma notícia que está em destaque agora no UOL. A ministra Carmen Lúcia negou o pedido do PT para que Lira, Arthur Lira, analisasse o impeachment de Bolsonaro. Está aqui a foto da ministra Carmen Lúcia, essa ação movida então pelo Partido dos Trabalhadores para que o presidente da Câmara analisasse o pedido de impeachment do presidente Bolsonaro feito por eles em 2020. Para ela conceder o mandado prejudicaria o princípio de separação entre os poderes. A ministra Carmen Lúcia disse o seguinte, o juízo conveniência de oportunidade do processo de impeachment é reserva da autoridade legislativa após a demonstração da presença de requisitos formais. Foi o que disse a ministra Carmen Lúcia para negar o pedido do PT para que o presidente da Câmara analisasse um dos pedidos de impeachment de Bolsonaro, que estão lá paralisados na Câmara, Sakamoto. Eu falei com o ex-prefeito e ex-candidato do PT à presidência Fernando Haddad no começo do mês porque ele junto com o Rui Falcão foram os dois que apresentaram ao Supremo Tribunal Federal esse mandado de segurança para que o Arthur Lira, o presidente da Câmara, analisasse o pedido de impeachment. Na época, o que o Haddad me falou é que a ideia deles, eles falaram assim, olha, a gente reconhece que o Lira é a pessoa competente para julgar o pedido. Só que é uma posição extremamente cômoda por parte do presidente da Câmara dos Deputados se desonerar da obrigação de analisar e de dar uma satisfação ao país. que ele, pelo menos, analisasse e dissesse, olha, não aceito ou aceito, mas não deixasse isso nesse limbo jurídico que nem é sim, nem não. E, ao mesmo tempo, o Haddad também disse que esse engavetamento acaba tendo um custo alto para o país, ele responsabilizou criação de emendas secretas, distribuição de cargos, por conta dessa não discussão do impeachment, uma vez que isso aumentaria o preço pago pelo aluguel dos serviços do Centrão. Quanto mais pedidos de impeachment não julgados, essa montanha acaba assustando o Bolsonaro, que acaba aceitando pagar mais pela ajuda do Centrão. E, por fim, ele também comentou comigo que uma das fontes de inspiração para esse pedido deles foi exatamente aquele pedido feito por senadores ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, instalasse a CPI da Covid. É claro que os dois casos são diferentes, são duas situações diferentes, mas essa foi a inspiração para que o processo, para que o mandado de segurança fosse pedido para que o Arthur Lira analisasse o pedido de impeachment.